Vamos tentar fazer o impossível? Vencer com a Lone Tudo1? Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um canal do NXC Awakening. O impossível pode acontecer, né? Vamos tentar mitar aí com a Lone nesse vídeo. Uma perda de tempo. Como se joga com a Lone Tudo1? Pra começar, ele tem a sua barrinha de linhagem que não enche. Você fica literalmente na forma humana a luta inteira. E o que você passa na forma humana? Ele não tem simbiose. Do quê? Então já começou a zicar. E se ele tivesse simbiose, seria melhor. Ele tem esse buff. Mas esse buff, ele dá 5% de cura pra alguém. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? É tipo, não existe a cura. Então é uma coisa um pouquinho estranha, né? Ele não tem amizade, por enquanto, né? Que é a vida. O oitavo sentido, eu só consegui upar dois. Porque falta upar ainda a amizade dele. Alcançar aqui o nível dois. Eu nem tenho nessa conta aqui, né? Que eu tô na minha fase secundária. Mas é só pra vocês verem aí uma gameplay do Alone todos e cada. Beleza? Mas antes de ir pra uma gameplay, vamos ir pra uma replay. Que eu tenho que, pelo menos, mostrar que eu venci uma vez aqui, né? Eu tô passada, chocada. Então, algumas gameplays que eu venci com a Luna em tudo um. Lembrando que esse time aqui, meu Shuma é tudo um. A minha Artemis é tudo três. E é isso. É o que eu tenho. Tanto que o personagem tosco, né? Então a gente teve uma vitória aqui muito foda, rapidinho. Uma outra gameplay que eu consegui ter 100% de vitória foi enfrentando o bot. Então a gente pega uns botzinhos aí. Hip bot. Nossa. Tá, agora eu vou fazer uma gameplay mais séria aí pra vocês, né, galera? Eu tive duas vitórias de gameplays mais sérias que eu selecionei essa replay porque o Alone do inimigo, ele está com a linhagem, né? V4, que é skill 4 linhagem, quando eu falar, tá? E aí dá pra vocês verem a barrinha enchendo, né? Ele não tá com uma build que força, que facilita ele evoluir na roda da 1. Como eu já fiz o vídeo pra vocês, vou deixar indicado nos cards também, né? Várias opções que você tem aí pra colocar o Alone na roda da 1. Eu bupei aqui o Milo, mas parece que tem animação, não entendi aqui, tá? A minha estratégia é esperar o Milo chegar na roda da 3 com o Roca. Foi a única coisa que eu consegui pensar pra eu ter uma vitória com um time tão estranho assim. Olha, o Alone do cara já transformou, né, do Edwin, na roda da 2, então tá tudo certinho. O meu, olha só, olha só, a barrinha enchendo, gente. Olha essa barrinha enchendo. Olha o Milo atacando essa barrinha enchendo. É tipo assim, impossível jogar com o Alone. Ele só é melhor que uma criança, né? O desafio é vocês a pensar em algum personagem pior do que o Alone. Tudo um, eu não consigo pensar em um outro personagem pior do que o Alone. Ele não tem redução de dano, porque se o skill 3, pra ter uma redução de dano é melhor. Olha aqui, olha aqui, olha a barrinha dele. A barrinha dele não se mexe. E isso com o Milo jogando, e aqui eu tô com um time mais fácil de evoluir o Alone, né? Que é Artemis com o Milo divino. Tá que o Artemis é full 3 aqui, mas... Enfim, então, eu acredito que a linhagem ainda é level 2, vai ficar mais ou menos essa vibe, mas... Assim, eu vou começar a jogar com o Alone 1-3-3-3 e fazer uma análise pra ver se dá uma melhorada. Olha só, o Alone jogou ali na sua forma humana na rodada 3, ou seja, somente na rodada 4 que ele jogaria aí na sua forma rádio, né? Possuído. Beleza, chegou o outro no Milo, que é 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, né? Os Cosmos aqui não são refinados, não tem o pavilhão direito agora que ele foi transformar, né? Pô, fica possuído. Só que aí temos esse Hypnus aqui, só pra prolongar ainda mais, né? Então aí, já eliminei o Alone dele, porque eu já perdi o bônus da violência diária. Só que aqui o cara desistiu, mas eu acho que talvez ele poderia ter chance de tentar dar um ataque do Shun Divino, pra ver se ele conseguia me bater, né? Eu não vi os Episquios do Shun Divino dele, talvez, porque eu tinha cura do Shun ainda, né? Mas o meu Shun é tudo 1, ele não cura, né? Outro carinha com o Alone, outro carinha com o Alone, hein? A galera que tá testando o Alone, mas só eu tô testando o Alone e tudo 1. E aproveita esse momento, se você tá curtindo essa vibe estranha de jogar com um personagem estranho, deixa o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. E verificar aí esses links que aparecem aí na tela, patrocinados do canal, né? Se você utilizar eles, vai dar aquela moralzinha. Então, ambos baneiram o Tanatos. Karen tá usando o Alone, então nós teremos aqui duas comparações de Alone também. O meu não é tão referência assim. Mas é isso, vai estar de Melo Divino, não tem Artemis. Lembrando que eu já fiz meu vídeo de invocação, né? De dar aquilo nele até pegar, se você quiser beber, vou deixar indicado nos cartas também. E na minha conta principal, eu ainda tô dando as 40 de atos. Aqui, ó, minha Artemis, como ela está. O Kano já tá padeãozinho, o Kano, o único padeãozinho aqui é o Kano e a Juni, né? Ó, vamos tentar eliminar o Kano do nosso oponente aqui. Ó, Artemis. Ó, ela que você conversar, que eu não ativou seu segundo negócio. Se você não viu nenhuma vez a Artemis jogando o 3-3-3, já tem um vídeo dela no 3-1-3 aqui no canal, comentado. Se você quiser dar uma olhada depois, clique nos cartas, pra você ver mais gameplays da minha Artemis, né? Não essa Artemis jogando aqui, estranho, nesse ranking estranho que a gente tá fazendo a gameplay. Vamos ver o Alône do nosso inimigo, tá 1-3-3-3, olha só, ó. O Alône, tudo 1, verso 1-3-3-3, interessante, já gostei. Então, Alône, ele tem a habilidade de ataque sensibioso e tem a habilidade de boostar alguém com 5% de cura após a sua ação. Não. Então, vamos ver aí. Aqui eu vou usar aquela habilidade cabulosa, né, do Kano. Aqui, o Kano Hippie. E vamos ver se eu conseguir eliminar esse Shun-N aqui, né. Ó, o cara já mandou um GG ali, ó. Não sei pra quem é um GG não, mas ele... O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, tá bem upado. Esse galera, o que que é isso, já tá no alfamático de loucura? Ah, nada a ver, velho. Nada a ver esse meu Deus aqui também, velho. Pelo menos meu Milo, tá atacando primeiro, né. Ele não tem ninguém que vai dar ataque físico, além do Shun-N aqui, ó. Talvez, se eu conseguir sobreviver, eu não sei. Ó, o Alône dele já se transformou, né, ficou possuído. O meu tá aqui, ó. Nem tá na metade da barriga. Ai, ó, meu Shun-N aqui curou, ó. O meu Shun-N aqui, ó, meu Milo, dá um pausa aí, né, pra vocês verem. Só que o meu Milo tá com um ataque físico de conta aqui, 7 minutos de ataque físico, né. Beleza, ele vai fazer energias do Milo, perfeito. Cada um joga com a Nubiça que tem. Ó, vamos aqui na cena, então, ó. Porque eu dou o que eu tava batendo pra curar, né, então não faz muito sentido. Cara, e aí, o que vocês acham dessas lutas só de personagens flopados, hein? Pior aqui é que eu tenho três flopados, né. Tem o Alône, o Shun-N, Artemis, mais ou menos. Olha aqui que você comia a Shun-N, nada a ver esse cara, velho. Ó, vamos aqui, ó. Ó, vamos aqui no Shun-N. Pra curar a nossa moça lá, né. Ah, deixa eu ver, vamos continuar aqui, hein. Beleza, vamos aqui na... Ah, já comecei a dar ataque em área. O dele ainda não vai dar ataque em área, né. E o meu Alône como é que está? Na zica, né. Ó, o carinha meio transpondo. Nossa, e agora, hein, gente. Como eu vou... ...protejar o meu Bira ali. Ah, deixa eu pensar, galera. Ó, deixa eu já eliminar esse caminho aqui. Eu vou ter que esperar agora, a gente vai ter que contar com o coração das cartas. De... No ataque do Alône, eu anulo o dano, né. Eu tenho 15%. Aí eu tenho chance de tentar virar o jogo aqui, né. Vamos ver se isso vai acontecer. Vamos lá, anula, anula o dano. Não. É, não foi dessa vez, né. Mas você viu o tio? Olha só o Alône do cara, vai ter 200 mil. Que loucura, cara. Onde o ataque do Cosmos você tem? 8 mil? É, foi um dano de verdade. Interessante. Pelo menos vocês já puderam ver um pouquinho de Alône 1333. Mas agora, no próximo vídeo do Alône, a gente vai jogar com o Alône 1333. É isso pra vocês darem uma conferida como é que é. Se eu já tiver postado o vídeo, se eu tiver lembrado, eu vou deixar aqui tirado no outros cartas também. Ou só dá uma pesquisada aí no canal, beleza, galera? Então como eu já perdi aqui, então vamos começar aquele ritual. Agradeço aí a sua visita para mais vídeos. Tem alguns que eu vou deixar aqui no Alône do Alône. Tem esses aí na tela. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! E até o próximo vídeo.